Tenha em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eterna riqueza Está no céu onde desfrutarei Quero o Senhor ir contigo ao céu E contemplar o Teu esplendor Sei que me dará na interna alceã Grande é a ruta do galardão Com testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero o Senhor ir contigo ao céu E contemplar o Teu esplendor Sei que me dará na interna alceã Grande é a ruta do galardão Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus que Deus irá Que Deus irá na glória conserter Quero o Senhor E contigo ao céu E contemplar o Teu esplendor Sei que me dará na interna alceã Grande é a ruta do galardão Música 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 Amém.